Agora é o seguinte, falando em Lívia Andrade, ela revela para o TV Fama, será que existe mesmo a briga entre ela e a Flor? É verdadeira essa história? Em uma recente gravação para o jogo dos pontinhos, Silvio Santos resolveu colocar pilha em duas participantes, Flor e Lívia Andrade. Tudo começou quando o dono do baú perguntou. Quando você acha que ela ganhou com essa sem vergonhice da Playboy? Então, ela não era tão famosa quanto ela é hoje, embora ela sempre foi conhecida. O que Silvio Santos não imaginava é que essa brincadeira fosse, digamos, sair do controle. Na Luciana Gimenez, eu só elogiei ela. Não, não, é bonito falar bem das pessoas, não é? Ela quer lavar uma roupa suja, deixa ela falar, porque depois ela me enfermiza a minha vida. É o seguinte, eu postei uma foto da campanha do SBT no meu Instagram. O Instagram é meu, eu coloco foto de quem eu quiser. Ninguém sabia que era ela. Eu tampei a cara dela e coloquei carinhosamente. Só que não, com a cobra. Afinal, existe mesmo a rixa entre Flor e Lívia Andrade? Andréia, você é minha amiga, vamos ter que achar alguma coisa? Foi o que perguntamos para Lívia em uma festa em São Paulo. Mas antes, você tinha vontade de casar, eu nem sabia que você estava... Pode ser marido, porque a última vez era namoro, namorado. É, porque assim, é... Então o Silvio brinca muito com isso, né? Ah, casou, tá noiva, tá, não sei o quê. Aí o que ele fala, aí eu falo, aham. Entendeu? Eu tampei a cara dela e coloquei carinhota, mexe. Só que não, com a cobra. Eu acho que o Silvio e o programa acompanham a evolução, acompanham a modernidade, a tecnologia. Antes não tinha tantas coisas de redes sociais. Cada dia que passa é mais informação, é uma coisa mais direta. E eu acho que ali, como não existe um roteiro, né? Não tem uma coisa ensaiada. É, acaba indo o que acontece, o dia a dia, do humor do próprio Silvio, quando ele tá bem, quando ele quer brincar, quando ele quer se divertir, quando ele viu alguma coisa que ele acha interessante, ele vai cutucar. Porque, por mais que seja gravado o programa, vai meio na íntegra pro ar, né? Não tem corte aquilo. Não existe aquela coisa, não, para, vamos de novo. Nunca aconteceu isso. Cabe a nós, né? A gente tem que saber lidar com as situações que acontecem ali. Algumas pessoas têm noção, outras nasceram sem. Então, aí é o problema de cada um. Você tem que saber lidar e saber que mesmo, às vezes, o assunto sendo sério, mesmo que você fique irritada, nervosa, estressada e que você não goste, que você acha que a pessoa já passou do limite da brincadeira e está se desrespeitando, essa pessoa tem que saber e lembrar que ela tá num programa de televisão e para divertir as pessoas. Mas quando aquilo vira a casa dos artistas e se tornam momentos de coisas pessoais, eu tenho a liberdade com o Silvio, ele pode brincar comigo com o que ele quiser, porque ele me respeita. E se ele faz um comentário comigo, às vezes ele me cutuca, ele sabe que eu vou saber responder. Ele chutou a bola e eu vou fazer esse gol. A gente tá lá pra isso. Esse é o nosso papel. E aí, depois do que aconteceu, você terminou a gravação, você saiu e ok, terminou por aí, acabou? Eu sempre, gente, eu sempre saio dali. Tipo, saiu no salto, sabe? Não, eu sempre ali, eu sempre soube separar muito bem. O joio do trigo. Muito bem. E o lance do profissional, do pessoal, sempre soube administrar. Acho que a gente tem que ter inteligência emocional também, né? Ainda mais quando você é pública, quando você lida com as pessoas. Então você tem que ter uma certa inteligência emocional. E acabou ali, gente, eu vou pra minha casa viver a minha vida. Eu nem lembro, eu nem assisto, eu não sei o que se passa depois. Essa coisa que aconteceu e que acabou todo mundo comentando e foi uma loucura, não é a primeira vez que acontece. É que talvez dessa vez as pessoas entenderam, dessa vez as pessoas perceberam a intensidade e o teor da situação. Pode ser isso, mas sempre aconteceu. Quando eu não gosto, isso eles, meus amigos, meus colegas de trabalho já sabem. Eu chego no camarim, eu chamo todo mundo pra conversar. A gente não tem que mudar, não tem que mudar. Você pode mudar de casa, você pode mudar de padrão, você pode mudar, né, o estilo. Mas você não pode mudar a sua essência. Não deixe que as pessoas mudem a sua essência. Eu sou assim, eu vou ser assim. Eu quero ser eu. Só isso que eu quero. Eu tampei a cara dela e coloquei carinhosamente, só que não, com a corda.